Música Nos dias 28 e 29 de março, ocorre na UFSM o primeiro simpósio de carnes e derivados. O tema do evento aborda o uso de novas tecnologias para aumentar a vida útil de alimentos. O objetivo do simpósio é reunir pesquisadores, estudantes e profissionais da indústria de carnes para discutirem os avanços na área. Para mais informações, acesse o site que aparece na tela. Thais Mejer, repórter TV Campos.